Olá família, hoje estarei passando uma oração de amarração sensacional para vocês, para trazer seu amor de volta. Então já deixa aquele like na oração que fortaleça cada vez mais seu pedido. Ative o sininho, se inscreva no canal, para que assim a oração chegue até você mais rápido. Vamos à oração. Nessa longa estrada da vida, venho te fazer um pedido. Ó seu Zé Pilintra e Pombo Gira Rosa Negra, preciso ser amada. Estou infeliz e sofrendo muito. Quero ter um grande amor em minha vida. Mas todos os homens que aparecem em minha vida só me usam e me jogam fora. Estou entediada, desanimada e desesperada para ter logo um grande amor. Vivo momentos de terror e agonia. Meu desejo é morrer. Mas tenho filhos que precisam de mim. Por isso ainda não tive coragem para fazer a besteira. Sofro de bullying no meu trabalho, pois não consigo ficar num relacionamento por muito tempo. Me ajude, seu Zé, com sua esperteza e safadeza, a encontrar o amor de minha vida. E Pombo Gira Rosa Negra, me ajude a ser tão bela, sensual e atraente. Como você, minha linda dama, quero ser uma deusa na vida de um homem. Quero ele só para mim. Não aguento mais ser sozinha. Demoro para dormir. Sinto falta de carinho. Então abraço o meu travesseiro e choro. Porque o travesseiro não vai me dar amor. E tão pouco beijos e carinhos. Minha vida não tem sentido. Peço te encarecidamente aos meus amados, seu Zé e Rosa Negra, para tirarem de mim esse abandono que sinto. Esse medo de ficar sozinha para sempre e morrer sem ter conhecido o amor verdadeiro. Sou vivida e tenho tantos planos para realizar, mas necessito de um relacionamento bom, sério e estável. Eu acredito na força poderosa que emana de vocês dois. Meus senhores, sei que irão me ajudar e me atender e me guiar para perto do amor que vocês dois encontraram para mim. Desde já agradeço. Muito obrigada. Seres abençoados. Que assim seja. Amém. E mantenha a sua fé, para que seja realizado. Então, família, quando eu atingir mil membros, eu irei fazer trabalho, uma vez por mês, para os meus membros. Que tenha prosperidade, felicidade, amor e etc. Ative o sininho, se inscreva no canal, para que assim a oração chegue até você mais rápido. Rápido!